Esse aplicativo pra fazer currículo legal, pô. Dá pra você baixar um currículo seu. Vai ficar muito com a galera, beleza. Siga aqui. Mandar pra você preencher algumas coisinhas legais aqui, ó. Informação pessoal, tal. Já sai o currículo bonitinho. Interessante, interessante. Tem mais sessões, organizar cabeçalho, carta de apresentação, coisa legal. Testeiros e testeiras, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Vamos Testar. Bruno Sutero na área. E hoje eu trouxe pra você uma dica de um aplicativo gratuito pra você poder fazer o seu currículo pelo celular. O currículo fera campeão. Show de bola mesmo. Já sai em PDF pra você disparar. Fica bonito com foto, coisa profissional aí pra vocês poderem utilizar. É um aplicativo gratuito disponível pra Android, mas vou deixar a versão de iOS aí pra vocês poderem também olhar. É um aplicativo show de bola. Você que tá fazendo o currículo, tá procurando recolocação profissional, isso pode te ajudar a sair na frente aí pra arrumar o próximo emprego. Fechado? Antes de começar o vídeo de hoje, vou deixar aqui em cima no card o vídeo anterior que eu fiz pra vocês poderem dar uma olhada, ficou bem legal também. E vou deixar claro pra vocês que os links de tudo que for citado estarão na descrição. Então terminam de ver o vídeo, vê como funciona, vê como faz o currículo e depois vai lá na descrição que vai tá lá o link pra você poder selecionar. Junto com os links das nossas mídias sociais, se vocês puderem seguir a gente, agradeço de verdade. Fora isso, eu gostaria aqui de pedir que você que tá assistindo o vídeo e ainda não está inscrito no canal, se você puder e quiser, toca essa sineta aqui embaixo que você recebe em primeira mão tudo de novo que tiver aqui no Vamos Testar. É dica de curso grátis, app grátis, de sites legais, inteligência artificial, muita coisa legal aí pra você. Você recebe em primeira mão e você também ajuda muito o canal. Se você puder dar o like e se inscrever no canal, agradeço de coração. Então, sem mais delongas ou um pouco importa, vamos ver como é que faz o currículo profissional pelo celular e... Vamos testar. Fala, testeiros e testeiras. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é o aplicativo do currículo pro Android, tá bom? Esse aplicativo que eu vou deixar o link aqui na descrição, desse básico, só tem pro Android. Mas eu vou deixar o link do iOS também, que funciona de uma maneira muito similar. Eu já testei em outros celulares. É praticamente igual, tá? Então, basicamente, você vai baixar o app aí que eu vou deixar o link na descrição. Fique tranquilo, tá? E aí, através desse aplicativo, você vai colocar uma conta nova ali dentro. Não precisa usar contas Google nem nada, porque você vai preencher os seus dados, a grosso modo, tá? Então, você vai colocar pra criar o novo currículo. Aqui dentro, você pode ou criar o novo currículo, ou você pode fazer o upload de um currículo já existente e mudar o template dele, tá bom? Então, eu pus aqui no canto superior esquerdo pra voltar, porque a tela inicial é essa aqui, ó. Tá? Então, você tem a opção de criar, tem a opção de fazer a transferência, que seria o upload. Então, já tem um currículo em Word, tô supondo. Você entrega esse currículo aqui dentro do app e depois molda ele pra um outro formato, PDF, com foto, com, sei lá, enfim, com o que você quiser fazer. Tem a possibilidade de você compartilhar aqui em cima, na barra superior, avaliar as notificações e as configurações também, tá? Se você clicar aqui em configurações, dá pra você colocar a língua, né? Que é o idioma, o tamanho do papel e seguir o aplicativo aqui. Eu vou criar um do zero, tá? Não vou fazer upload nem nada. Esse aplicativo, sim, tem anúncios, tá, pessoal? Então, já tô deixando claro pra vocês que, apesar de ser de graça, aplicativo de graça costuma ter anúncio. É como se fosse o AdSense dos apps, tá bom? Mas vamos lá. Vou colocar aqui, ó, ele tem todos os campos separadinhos pra você. Então, quais são as informações pessoais sua? Qual o seu nível de educação? Quais são suas experiências profissionais, habilidades, objetivos, referências, tá? E aqui nos mais sessões, ele, então, ele pega essas sessões que são, entre aspas, default de qualquer currículo, tá? E nos mais sessões, você pode ter projeto, carta de apresentação. E caso você não tenha nem projeto nem carta de apresentação, mas você quer colocar uma outra sessão, você pode clicar aqui, ó, e selecionar todas essas sessões que tem disponíveis aqui ou criar uma nova, tá? Então, por exemplo, já tem algumas que ele já deixou pré-pronta que não estão por default, né? Por padrão no currículo. Então, você pode falar assim, olha, eu quero campo de interesse, conquistas e prêmios, atividades, publicação. Se você fez alguma publicação, se tem um livro, qualquer coisa assim, tá? Projetos, enfim. Se você tiver cursos livres, por exemplo, eu sugiro que você coloque aqui. Então, você pode criar uma nova sessão escrita cursos livres, e beleza, né? Você vem aqui, criar nova sessão, aqui embaixo, ó, você coloca o título da sessão, tá? Então, eu não vou criar aqui agora, e você coloca um ícone certinho pra isso. Você pode criar uma sessão de cursos livres e poder colocar cursos livres que você já fez. Aqueles cursos que não são MBA, uma graduação lá do gênero, mas que agregaram ao seu currículo. É um exemplo do que eu estou te dando, tá? Agora, eu vou mostrar como fica o preenchimento do perfil e do currículo em si. Tá? Outra parte do... Antes de eu fazer isso, outra parte aqui do aplicativo é que você pode reorganizar e editar os cabeçalhos. Então, você pode trocar a experiência profissional por experiência só. Enfim, você pode trocar os títulos, digamos assim, tá certo? Eu tenho uma coçadinha aqui no olho rapidinho. Mas, beleza. Então, vamos lá. Eu vou preencher a informação pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou colocar aqui meu nome. Bruno Sutero. Vamos lá. Bruno Sutero. Beleza. O endereço... Tarararara... Endereço... Rua... Tenente... X... 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 Beleza. O meu e-mail... Bruno... Sutero... Arroba... Gmail... Ponto com... Sei lá. Estou chutando aqui, tá, pessoal? E um telefone qualquer aqui que eu tenha. Vou colocar aqui. 99999... Beleza. Foto é opcional, mas eu sugiro que você utilize, tá? Então, você não vai ter nenhum tipo de problema em utilizar. Eu não vou colocar aqui agora porque eu estou só demonstrando pra vocês, tá? E você vai clicar aqui no salve. Ponto. Salvou. O que você pode fazer a partir de agora? Eu já coloquei alguma informação no meu currículo, mesmo que fossem as minhas informações pessoais. Você pode vir aqui embaixo na barrinha inferior que está esse olhinho aqui e colocar veja CV. Aí ele vai aparecer sempre um Edge, tá, pessoal? Vou deixar claro isso pra vocês. Vocês viram aqui botão fechar, fecha. E aí você já pode escolher o modelo do seu currículo. Aqui são todos os modelos, os modelos tradicionais. Tem o modelo profissional e tem o modelo moderno, que seria com a foto lateralmente aqui falando. Então, vamos supor que eu escolhi esse laranjinha aqui, tá? Vou pegar aqui pra vocês pra mostrar. Então, ó, as coisas que eu coloquei aqui já estão no currículo aqui, ó. Meu nome está aqui no canto esquerdo. Vocês estão vendo? Então, está Bruno Sutero, Rua Tenente XXX, no 119... E o meu e-mail falsificado aqui que eu... Falsificado não, né? O meu e-mail que eu criei aqui pra exemplificar, tá bom? Aí, o currículo vai sendo preenchido. Então, vamos pegar uma outra parte, ó. Educação. Vou colocar aqui um outro exemplo. Eu tenho bacharelado. Bacharelado, perdão. Jornalismo. Vou chutar aqui, tá? Escola. Unip, vai, que seja. Só pra exemplificar. Pontuação. 100. Só pra dar um exemplo. Ano 2010. Vou dar um salve aqui. Beleza. O que eu faço? Eu quero ver como está ficando o meu currículo. Veja, você vê. Tem muito anúncio? Tem muito anúncio, pessoal. Ponto negativaço. Mas, pessoal, vocês estão usando um aplicativo de graça que entrega o currículo redondo pra você. Então, assim, deixa isso pra lá. Aí, você vai voltar de novo. Aí, você pode... Qualquer template que você escolher vai estar preenchido os dois. Eu vou até escolher outro pra mostrar pra vocês. Vou pegar o vermelhinho aqui, ó. Pá. Beleza. Ele está aqui, ó. Bruno, Sutero, Educação, Unip, lá, lá. Tá vendo? Então, tudo que eu vou preenchendo, ele vai colocando aqui. Tá sem foto? Tá sem foto. Por quê? Porque eu não coloquei foto. Mas, você pode colocar qualquer foto sua, tá, pessoal? Não tem preso... Não tem nenhum tipo de perigo ou problema quanto a isso. Terminou de fazer o currículo. Vou clicar aqui de novo pra gerar. Terminei. Legal. Show de bola. O que você pode fazer dentro do currículo? Você pode mudar o modelo, trocar o cabeçalho aqui pra azul, pra verde, enfim, e trocar o template, né? Se você quiser. E aqui na barra inferior tem essa primeira da esquerda. É pra você imprimir o currículo. O segundo, que é esse quadrado com uma seta pra baixo, é pra você baixar o currículo. Tá vendo? Transferência. Guardar no lugar de cópia. Vai guardar no seu celular. Aqui tem algumas configurações. Se você quiser mudar o currículo, por causa... Vamos só que seu currículo ficou quatro páginas. Você pode fazer no tamanho A4, A3, enfim, X, né? Ou você pode... Ai, desculpa. Fechei sem querer aqui. Mas também tem uma parte textual que você pode fazer aqui, ó. Vou até colocar aqui de novo. Vai gerar. T. Tamanho da fonte. Dá pra você mexer no tamanho do nome, no tamanho do título, o estilo da fonte, etc e tal. Esse TT é pra você mexer como se fosse na parte de fontes. Baixou o currículo, o arquivo tá feito, o PDF bonitinho aí pra você. Daí você dispara, você imprime, você faz o que você quiser com ele. Tá bom? Então, ele é bem fácil, bem simples de usar. Não tem nenhum grande segredo. E o do iOS é praticamente igual. O que ele ajuda bastante é que se você já tem o seu currículo pré-feito, você, em vez de criar um do zero, você baixa o seu currículo aqui dentro e ele já joga pra essa formatação que você quiser aqui escolher. Se é o moderno, se é o profissional, se é o qual a qualquer um deles aqui, você pode utilizar à vontade. Tá bom? Não tem muitos modelos de template, mas os que tem aqui já são bem legais também. Aqui pra baixo tem mais, tá, pessoal? Então, você pode brincar aqui no profissional até cair. Mesmo assim, não são tantos assim, mas tem, eu acho que já é mais do que o suficiente, ó. Tem até esse roxinho aqui que fica com o percentual do quanto você tem de cada conhecimento, etc e tal. Então, vocês podem brincar à vontade e utilizar sem moderação, porque esse aplicativo é... Pra finalizar o vídeo de hoje fica a pergunta de sempre. Você gostou do vídeo? O conteúdo fez sentido pra você? Se você gostou e fez sentido pra você, não perde tempo. Curte o vídeo, compartilhe o conteúdo e se inscreve no canal. O canal tá crescendo bastante graças a todos vocês. Obrigado de verdade a todos que estão se inscrevendo e que estão dando like, que estão compartilhando e ajudando os vídeos a chegarem a mais pessoas. Se vocês puderem dar esse likezinho, agradeço de coração, tá certo? Você que já tá inscrito no canal, seja bem-vindo mais uma vez e você que não tá inscrito, se você puder e quiser, toca essa sineta aqui embaixo que você ajuda bastante aqui o Vamos Testar também, fechado? Uma outra coisa que eu quero deixar clara é que os links de tudo que eu citei aqui vão estar na descrição, então termina de ver o vídeo, vai na descrição, vai ter a versão de Android, a versão de iOS, tudo disponível lá pra você poder utilizar sem moderação, fechado? E a última parte também quero que vocês, por favor, deixem comentários. Se vocês puderem, deixem comentários. Eu responderei vocês todos com o maior prazer, fechado? Sem crítica, sugestão, elogio, tudo. Eu vou responder com o maior prazer. Agradeço, então, mais uma vez quem ficou comigo até o final do vídeo. Beijos e fui! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!